Seja bem-vindo a mais uma sessão de cinema! Você está prestes a viver momentos de emoção! Para sua segurança, esta sala possui saída de emergência sinalizada. Para destravar a porta, basta pressionar a barra antipânico. Também estão sinalizados os hidrantes e extintores de incêndio. Na falta de energia, as luzes de emergência se acenderão automaticamente. Numa emergência, a Brigada de Incêndio estará a portos e entrará em ação. Lembramos ainda que não é permitido fumar nesta sala. E nada de bate-papo, pés na poltrona da frente e celular ligado durante o filme. E não é permitido filmar ou fotografar. Na saída, não se esqueça de jogar fora o lixo. Agora é hora de diversão, que a sessão já vai começar. A Allianz Seguros deseja a você um bom filme. Allianz, com você de A a Z. A A Z. A Z. A Z. A Z. A Z.